Gente, que coisa linda! Vamos para o nosso último recebidinho dos produtos Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora, últimos de 2021, né? Já tá acabando! Caraca, quanta coisa aconteceu esse ano, né, gente? Quanta coisa aconteceu esse ano! Tô muito feliz de ter ficado mais esse ano com a Vitória Distribuidora que eu sempre ressalto, que é uma distribuidora, que é um pessoal, que é um povo que eu conheci no Google e que deu tudo tão certo, né? Com a nossa amizade, com a nossa parceria e eles me mandaram uma caixinha cheia de coisinhas gostazinhas que eu tô acostumada a já usar, coisinhas que eu gosto, que eu amo, que eu indico pra vocês Então deixa o like do amor e se inscreve no canal se você gosta de Abelha Rainha Se eu conheci a Abelha Rainha em 2021 Quem conheceu a Abelha em 2021? Comenta aqui embaixo, ó Conheci esse ano a Abelha, tô gostando ou não tô gostando Tem produto que eu gosto, tem produto que eu não gosto Gente, esse canal aqui é um canal aberto, sincerão Vocês podem falar o que vocês quiserem, fica tudo bem, certo? Deixa um like, se inscreve nesse canal, então, tá? Se você aí gosta da Abelha Rainha, tá conhecendo Tá aí gostando dos produtos, se inscreve Fica por aqui e bora abrir o que tem nessa caixinha Não são muitas coisas, né? Não são muitas coisas Mas são coisas que eu gosto demais Que tem aqui dentro Eu não lembro muito bem, né? Mas eu sei que tem coisas aqui que eu gosto bastante Vitória Distribuidora é maravilhosa, né? Você tá revendendo Ok, e aí quanto mais você indica Você tem a brinde E assim, ó, você indica, né? Você é uma revendedora Aí eu vou pedir pra uma amiga Aí essa amiga paga um boleto Fecha o contrato com a Vitória Distribuidora Você ganha brinde Ganha brinde É muito legal Ai, como eu amo quando a Vitória Distribuidora faz essas coisas Gente, olha que coisa linda Me fala se não é uma coisa linda Essa atual distribuidora Cara Olá, Súlia É um prazer para nós ver os produtos da Abelha Rainha Sendo divulgado por uma pessoa tão cheia de energia Empolgação e simpatia Obrigada Para com isso Queremos aproveitar e agradecer pela parceria com a Vitória E por oferecer às pessoas uma oportunidade de aumentar a renda Isso é muito verdade E realizar seus sonhos de forma autêntica e descontraída Desejamos a você um feliz Natal em 2022 De muito sucesso Que Deus abençoe Amém Que Deus abençoe muito a vida de vocês também Pessoal da Vitória Eu amo vocês Vocês sabem A Cris Sempre maravilhosa Sempre atenciosa Sempre tão fofa comigo Um beijão para a Cris Disposto dela Toda a galera da atual distribuidora Beijão Eu ainda quero ir nesse lugar Pronto Estou me autoconvidando Quero ir na atual distribuidora Conhecer todo mundo Socar a cara de cada um Que estão muito lindas Para mostrar o que tem aqui então Olha só Novo catálogo Gente Gente Que coisa linda Tem aquela água alegre né Olha Que cores alegres Ai gente Vou gravar vídeo para vocês Mostrando só os lançamentos Desse ciclo de janeiro, fevereiro e março Se inscreve E aí nós temos aqui Esse cheirinho que é meu preferido Que inclusive virou marca registrada No meu estúdio Toda vez que eu burri As meninas já chegam Gente que cheiro é esse Olha esse cheirinho Do seu tirão do estúdio Gente que cheiro gostoso Então virou marca registrada Lá do estúdio Que é o Jasmine Baunilha Negra Gente Sem explicação Para esse negócio Gente De tão gostoso Que é Olha É meu cheiro Só não passo no corpo Porque não pode Mas olha que delícia É muito gostoso É o cheirinho que eu mais gosto Dessa linha aqui de casa É o cheirinho que eu mais gosto De Baunilha Negra Eu pedi esse daqui Porque o meu Lá no estúdio está acabando Então eu vou deixar lá Esse daqui Para poder Deixar o cheirinho né gente Isso é muito importante Sabia Quando a gente Abre alguma coisa Lança alguma coisa Esse cheiro Fica na memória Entendeu? Então as pessoas querem voltar Então é muito importante Esse negócio de cheirinho Já limpinho Aquele cheirinho gostoso E esse foi o cheirinho Que eu escolhi Para o meu estúdio E eu amo Ah e temos aqui também Olha só Meu shampoo Terapia regenerativa Que acabou Aí eles me mandaram outro Tenho máscara Tenho condicionador Mas acabou meu shampoo Aí eles me mandaram outro shampoo Vou usar essa semana Que inclusive Tô pra gravar a rotina Capilar com vocês aqui no canal Tô pra gravar Gente eu tô sem tempo Mas eu vou gravar Ai que delícia Mandou meu sabonete Líquido facial A raiz Cara É o melhor sabonete Que eu já usei na vida Não é o melhor Porque o da velha rainha Tem mais três Que eu amo né Mas assim Pra quem tem a pele madura É uma linha assim Perfeita Renovil E esse sabonete aqui É perfeita Pra quem tem aí Acima de 25 anos Gente eu indico De olhos fechados Pra vocês Eu usei esse negócio Por mais de dois anos Só esse sabonete E ele é top demais Muito gostoso Muito eficaz Realmente cumpre o que promete Então eu amo Eles me mandaram Foi bom Porque eu tô com só um sabonete Lá no banheiro Que acabou aquele Já não tinha outro Agora tem esse Ai gente Eu amo esse olhinho Óleo de rosa mosqueta Da Rosative Já falei pra vocês Tem vídeo aqui no canal Que essa linha Ela é muito top Vem esse Vem o creme Vem o cedo Para dos olhos Se não me engano Cara Vocês usando certinho Usando de manhã Usando a noite Com disciplina Vocês vêem resultado A pele realmente De clareia Pra ele ficar Muito bonita E aqui veio pra mim Um óleo de rosa mosqueta Colo e face E ele é muito top Gente É muito bom Eu uso Tá nas minhas clientes Sim Quando eu faço Sobrancelha Quando eu faço Depilação Aqui né Ela faz muita Depilação aqui Depilação no bulso Aí pra terminar Eu sempre passo Assim um olhinho Ou eu passo Esse daqui Porque é muito bom Ai meu amor da vida Tara Agora tenho dois Sabonetes Lícitos Olha só Tenho esse né De arras que eu mostrei E o sabonete Da Acneal Que eu amo Sou apaixonada Sabonete líquido facial Anti acne Ai gente Ele é muito bom E ele deixa um geladinho Na pele Tão gostoso Mas tão gostoso Eu amo toda linha Da Acneal E me vem um saborese Que delícia O que é isso? Plástico bolha Melhor que muita gente Com certeza Aqui dentro Nós temos o que? Deixa eu ver Que tem esse daqui Ah tá Foi pra vocês O porquê Que eu comprei Isso daqui Por que que eu pedi Esses batons Né Esse daqui é o cajal Lápis cajal E esse daqui É um disfarce Para cabelos Na cor preto Por que que eu pedi? Eu sou design De sobrancelha Vocês veem que eu uso Muita coisa da Abelha Rainha No meu estúdio Né E esse daqui Gente Ele vai ser ótimo Sabe pra quê? Pra eu Marcar a linha Pra poder fazer A marcação Na sobrancelha Das meninas Tá Então eu comprei Pra testar isso Sujar né Sujar a linha Pra poder fazer Marcação Na sobrancelha Aí eu peguei Esse que é O lápis De cabelo E peguei Esse daqui Que é um cajal De olhos Né Se der certo Eu tenho os dois Ó Esse daqui é um lápis Preto normal Mas ele é mais cremosinho Tá vendo Nunca peguei Esse negócio Na Abelha Rainha Gente Nunca tive Primeira vez E vou testar ele Também Sujando a linha Pra poder fazer Marcação Na sobrancelha Aliás Então Esses dois produtinhos Foi voltado pra isso Se der certo Eu falo pra vocês Faço até um vídeo Pra vocês Quem é design Que acho que vai ajudar Bastante Se der certo Vai ajudar muito A gente Ele está coçando Gente Nossa Que louco Eu passei uma base E só Amigas Foi só isso De recebidos Da Vitória Distribuidora Coisas que eu amo E aí né Brutinhos Pra eu testar Também lá no estúdio Então Eu adorei Vitória Muito obrigada Mais uma vez Brutinhos Que eu estou precisando Que estava faltando E eu amei tudo Se você quer ser Uma revendedora Abelha Rainha Não só Abelha Rainha Porque a Vitória Tem também Outras marcas Tem também Outros catálogos Se você quer ser Revendedora Cara Chama eles Está aqui embaixo Todos os contatos Deles Aqui na descrição Tá bom Tem o Instagram Deles também Que eles sempre Respondem por lá Número de telefone Eu vou deixar aqui também Já marcado Número de telefone Instagram Pra você entrar em contato Eles atendem o Brasil Todo Sim senhora Brasil todo Eles atendem Então se eles são do Rio Sou do Sul Cara Chama eles Conversa com eles Tá bom No final do vídeo Deixa o like do amor E se inscreve Nesse canal Minha amiga Sim senhora Sempre venham com o vídeo Da Abelha Rainha Aqui tá Pra você que está conhecendo Pra você que está começando A revender Vai te ajudar Muitos vídeos Aqui no canal Então fica por aqui Tá bom Vai no meu Instagram Também Porque lá também Tem bastante dicas Com a Abelha Rainha Bastante fotinhos Tá bom Um beijo Beijo Beijão E até lá Tchau 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 Tchau